O nome é Joelizia, Joelizia Feitosa, eu tenho 56 anos, sou formada em administração, sou funcionária pública, moro aqui em Joatuba, às margens do rio Paropeba, sou atingida pelo crime da Vale, com o rompimento da represa B1, Corpo de Feijão, em Brumadinho, de 2019. Nós perdemos o nosso rio e, consequentemente, nós tivemos e estamos tendo ainda inúmeras perdas e inúmeros sofrimentos para toda a população atingida. Então, nós tivemos o primeiro contato com o movimento, foi na criação da nossa comissão local, logo que houve o rompimento, o processo, foi criado um processo judicial que hoje corre na sexta vara da fazenda pública e, por determinação do juiz, juntamente com o Ministério Público, ficou decidido que seriam criadas comissões ao longo da bacia do Paropeba, para que essas comissões encaminhassem as demandas da população atingida. Então, os atingidos começaram a se organizar. O MAB teve aqui, juntamente com o Ministério Público Estadual, Federal, e nós tivemos a primeira reunião, onde foi relatado a respeito do acordo que foi feito, foi celebrado aquele compromisso de prestar um auxílio emergencial financeiro, que na época era de um salário mínimo, além de alguns socorros, algumas ajudas aos agricultores, aos pequenos criadores rurais, aos produtores de modo geral. Então, doação de sementes, adubos, orientação veterinária, assistência técnica, e água potável, água para beber e água para que fosse possível manter a vida e a sobrevivência das pessoas e manter as suas pequenas criações. De fato, alguma coisa foi conquistada com muita luta, mas a Vale dificultou muito. E o acesso a esse direito, na maioria das vezes, ele foi negado. E hoje, grande parte das pessoas já não tem acesso mais àquele primeiro acordo que foi feito, àquele primeiro compromisso que foi feito. Cada dia que passa, esse acordo foi sendo diluído, né? E a gente hoje tem uma enorme dificuldade de atender as pessoas. Então, o sofrimento, ele é grande, ele é longo, e as consequências, às vezes, ao invés de atenuarem, elas vão se acentuando, sabe? Eu represento também a comissão de Tijis, Atu, junto com os companheiros dessa comissão, a gente recebe diariamente inúmeras demandas, né? Das pessoas. As pessoas hoje, elas vivem em uma condição, assim, muito vulnerável, sabe? Porque elas perderam aquilo de mais precioso, né? Que era a sua autosobrevivência, né? As pessoas hoje não têm mais condição de ir ao rio, pegar o seu peixe para se alimentar, né? A situação financeira do país, ela vem cada dia mais se agravando. E, com certeza, se hoje nós tivéssemos o rio, pelo menos comida, né? Na mesa, o mínimo, as pessoas teriam, né? Que era uma opção. Além de tudo, as pessoas hoje não plantam, né? Nos seus territórios, porque a área é contaminada, estão sendo feitos estudos, mas há muita insegurança alimentar, seja para as pessoas sobreviver, ou seja para aquelas pessoas que viviam, né? Ou da pesca, ou das pessoas que viviam da pequena agricultura, da criação de pequenos animais. Muitas pessoas deixaram de fazer, né? Pela falta de condição de uso do rio e também porque elas não receberam essas ajudas, né? Mesmo que foi feito um acordo, mas a Vale não cumpre, não é o frio. Então, as pessoas hoje vivem em condição de vida muito difícil, muito precária. Falta alimento na mesa, falta água, né? Água que é um fundamental. A água que as pessoas precisam, não só para manter a sua vida, mas para manterem a sua sobrevivência, hoje ela não chega, né? Hoje ela não vem. Ela não vem, às vezes, porque a Vale não entrega, não pode-se usar a água do rio e as pessoas que precisam usar a água da Copasa, que é a companhia de saneamento básico, que abastece uma parte da região, ela fornece uma água de péssima qualidade. Então, o que obriga as pessoas a adquirirem água mineral, sendo que as pessoas hoje não têm comida, né? Não têm condição de comer. Então, assim, além da dificuldade de ter tirado a condição de renda, aumentaram as despesas, porque as pessoas também estão muito doentes, né? A gente não sabe ainda se essa doença, ela é em função da água, se ela é em função de uma contaminação, mas as pessoas, elas têm queixado, desde o rompimento para cá, inúmeros problemas de pele, alergias, irritação, problemas estomacais, problemas renais, e é visível, né? As alergias, as costelhas que não usaram, né? Vão ao médico, o médico, além de não detectar, porque não tem ainda os exames específicos, né? Para descobrir se é alguma contaminação, as pessoas estão sempre em tratamento, porque tudo isso também leva a um outro grave problema, que é a saúde mental, né? As pessoas muito deprimidas são obrigadas a fazer uso de muitos medicamentos, e as pessoas, após a pandemia, a situação piorou muito, né? Então, o nível de estresse, de doenças, agravaram muito pessoas que têm problemas cardíacos, né? Depressivos, expectativas de suicídios, problemas de câncer, né? Muita gente, assim, que tinha problema de câncer, esses problemas foram agravados, e despertaram muitas doenças graves, todas, assim, em função desse grande nível de sofrimento e de estresse, e de, talvez, também, até um impacto de contaminação, conforme eu disse, cria esse medo, essa ansiedade, essa insegurança total às pessoas, né? E a gente continua nessas dúvidas, nenhuma delas foi respondida, nada foi tratado, né? Então, é muito difícil, não tá nada fácil. Cada dia é mais desafiante do que o outro. Certamente, as pessoas estão, assim, emocionalmente muito abaladas, né? Isso, conforme eu já relatei, traz esses problemas de saúde. A Vale, ela não cumpre, né? Além de ser uma miséria, né? Porque, a princípio, era um salário mínimo, depois, em 2020, isso foi cortado à metade, então, é meio de salário mínimo. Quando as pessoas trabalhavam, certamente, a maioria das pessoas, elas tiravam, né? O seu próprio sustento, um valor muito maior, porque elas tinham uma vida mais confortável. Então, além de tudo, o valor não é suficiente, elas ainda têm que passar pela condição humilhante, de ter avaliadas pela Vale, pela própria Vale, né? Porque é a Vale que decidiu quem recebe, quem não recebe. Ou seja, muitas pessoas não conseguiram ter acesso ao auxílio emergencial e aos outros acordos, né? Que foram feitos, né? Então, muita gente, ainda hoje, não se procura, precisando desse auxílio, precisando cada dia mais dessa água, a gente passando fome mesmo. Então, isso, com certeza, abala as pessoas de modo, assim, de mudar a vida delas, né? De deixá-las humilhadas, de sentindo inferiores, né? E de sentindo cada dia mais o quanto tanto a Vale como os poderes públicos vêm abandonando, cada dia que passa vai caindo no esquecimento. Mas o sofrimento das pessoas não está reduzido. O sofrimento vem se acentuando e a violação de direitos vem sendo repostada diariamente, né? O tempo acaba sendo nosso inimigo, né? Porque a mídia já não divulga com tanta frequência, mas o sofrimento das pessoas, ele vai sendo reforçado diariamente. Houve, inclusive, um acordo, né? Entre o Estado e a Vale, mas esse acordo, ele não chegou para os atingidos, né? Foram destinados bilhões, né? Foram bilhões de recursos para o Estado e agora também é distribuído para os municípios e uma miséria para os atingidos, né? Os atingidos vão continuar recebendo o meio salário mínimo e ainda cada dia que passa com essas outras dificuldades, porque tudo nos foi tirado, né? Foi tirado ao direito da sobrevivência, o direito da comida à mesa, o direito à água, o direito ao lazer, o direito a ter a sua dignidade e R$ 500,00 de fato não garante o mínimo que requer de nós atingidos e cada dia que passa maiores forças, né? Descobrir em nós mesmos maiores forças para lutar contra isso tudo e para mantermos na luta, apesar de todos os desafios. Se não fosse pela experiência, né? O MAB tem como um movimento que já tem 30 anos e que acumulou nessa história, né? Um legado de muitas lutas, de difíceis momentos, inclusive de experiência com grandes empresas, conforme a da Vale, que nos alertou de como seria difícil e nos alertou também de quais seriam as estratégias para a gente, primeiro, continuar na luta, né? Que é se organizando. Segundo, de que forma essa luta seria possível, viável e nos preparando contra essas armadilhas da criminosa, que é a Vale, né? De fato, tudo que foi nos dito pelo MAB, né? Das estratégias que a empresa usa para enfraquecer o movimento, né? Para enfraquecer os atingidos, eles fizeram e fazem, né? Então, eles chegam no nosso território, eles colocam vários advogados, fazem várias promessas, né? Tentando desarticular a luta para que eles consigam vencer. E, de fato, muitas vezes a gente sente essa dificuldade. Para os atingidos, ele fica desesperado e ele acaba acreditando que um advogado resolverá os problemas que o coletivo nem sempre consegue trazer de forma imediata. mas a gente também conseguiu entender que só a luta coletiva é que vence a esses desafios. Tanto é que nós estamos há dois anos e meio, nós aqui na Bacia do Paralpeba com toda dificuldade, né? Nós não vamos dizer que estamos nos melhores dos mundos, mas nós estamos em condição, assim, melhor, menos pior, vamos dizer assim, do que o pessoal do Rio Doce. Porque aqui eu acho que nós tivemos uma série de questões que nos favoreceu e a gente aproveitou ao máximo essa experiência que o Magno nos trouxe, né? Nos mantivemos na luta, nós tivemos todas as audiências, nós marcamos presença em frente ao Tribunal de Justiça, né? Nós nos mobilizamos sempre, todas as vezes que há algum ato que venha, de fato, a atingir ainda mais, né? Os nossos direitos, a gente está sempre na rua, a gente está na luta. A gente reduziu um pouco essas nossas atividades em função da pandemia, né? Então, a gente mudou a nossa estratégia, hoje a gente atua mais de forma remota, mas mesmo naqueles momentos onde a gente teve a oportunidade de ir mantendo, assim, o máximo de segurança, né? Para manter a nossa saúde, a gente esteve presente. Então, o Magno nos organizou e a gente conseguiu entender que só, né? A justiça, só através de muita luta e de organização. Por isso, a gente conseguiu manter dentro desse acordo alguns direitos, né? Que nós ainda precisamos lutar pela garantia deles, que é a garantia do auxílio emergencial, que agora se transformou no programa de acesso à renda, né? que inclusive deve se prolongar aí por mais quase quatro anos. Então, a gente entende que esse valor, ele é muito longe do que é necessário, mas também é, de fato, uma conquista, porque vai garantir um mínimo de condição de sobrevivência para que o atingido se mantenha na luta até que venha a reparação integral, que é o nosso objetivo maior, né? Que ainda corre um processo na justiça. e a outra grande conquista que é a vinda das assessorias técnicas, né? Porque todo mundo sabe o quanto a Valeforte, né? Tem aquele potencial todo, aquele gama de advogados, os melhores, os mais eficientes do país, e nós não teríamos a menor chance que não tivéssemos o apoio da assessoria técnica que vem para dar esse suporte jurídico para nós, técnico e especializado em cada área, e principalmente para manter esse contato, esse diálogo com a população atingida, para trazer para nós as informações, né? Ainda falta muito o que conquistar, mas a gente entende que essas são as nossas principais conquistas, além do que também, dentro do acordo, a gente conseguiu incluir alguns projetos para trazer melhoria para a bacia, né? Então, esses projetos, eles já foram encaminhados, foram inúmeros projetos encaminhados que pretendem trazer melhoria, né? Do aspecto social, econômico, financeiro, saúde, de educação, geração de renda, de trabalho, no qual a gente construiu com essa participação das escritorias e que a gente está aguardando aí que, de fato, eles aconteçam. mas não só aguardando, mas a gente está organizado, está na luta para que, de fato, essas conquistas que estão poucas, mas que são necessárias, de fato, sejam aplicadas e tenham a participação direta dos atingidos e haja uma gestão, né? Dos atingidos para que não fique tudo nas mãos da Vale, assim como, infelizmente, aconteceu na bacia. Então, esses projetos, eles são importantes, são interessantes. o Programa de Renda foi uma conquista importante, assim como as assessorias técnicas. A gente tem muitos desafios ainda, a gente está ciente disso, mas a gente se mantendo unido e organizado, a gente tem fé que nós vamos garantir essas conquistas e trazer, de fato, a reparação integral e a reparação do nosso Rio, que é o nosso maior objetivo, né? A Vale nos fez perder o nosso maior patrimônio, então, e é importante que isso seja devolvido, além do que nós precisamos lutar pela justiça para que a Vale pague pelo que ela fez, não só pague financeiramente, economicamente, mas penalmente, porque foram mortas 272 pessoas, né? Ainda, eles foram não encontrados, o sofrimento é imenso e ninguém foi preso até hoje. Então, precisa haver punição exemplar, a gente não pode concordar que essas coisas sejam resolvidas e amenizadas em salas, com acordos, porque nós não vamos estar dando um exemplo, né? De um país preocupado com o seu povo, de um Estado preocupado com a vida, de fato, do seu povo. Então, nós lutamos também constantemente pela justiça para que ela aja de fato. Eu acredito no que o Mab acredita, né? O Mab, ele fala a língua das pessoas simples, das pessoas humildes, das pessoas violadas, né? Do pobre, do menos favorecido, do que não tem moradia, do que não tem acesso à justiça nesse país. Então, eu sou dos movimentos sociais, eu sou sindicalista, né? Sempre estive envolvida desde o início da minha adolescência nas causas sociais, né? Então, quando aconteceu um movimento que eu achei que eu fosse descansar, né? Que eu me aposentei, eu falei, bom, agora eu moro pertinho do rio, eu vou passar meu final de semana pescando, né? E vou curtir um pouquinho a vida, porque afinal de contas eu mereço. Mas ao invés disso, né? Aconteceu esse crime horrível, isso tudo, e a gente de fato não esperava, ninguém se planejou, ninguém imaginou que isso fosse acontecer, mas certamente se não fosse pelo Mab, na minha vida, na vida dos atingidos, nós hoje talvez não teríamos, né? Essa força que nós temos para continuar na luta. E principalmente não só pela questão dos atingidos, né? Que não deixa de ser menos, né? Importante, mas a questão toda que nós vivemos hoje no nosso país, né? Pela falta de respeito, pela falta de preocupação com as questões sociais, né? Então nós precisamos, de fato, conscientizar a população, de modo geral, que nós temos um país muito rico, né? Rico com muitas riquezas naturais, com toda a condição de oferecer uma vida melhor para todo mundo, né? Uma vida mais justa, uma vida mais equilibrada, oferecer condições para que todos tenham acesso ao trabalho, né? Todos tenham acesso à moradia digna, todos tenham acesso ao conforto, né? O mínimo de conforto necessário para que nós tenhamos uma vida melhor, menos sofrida. O povo brasileiro é um povo trabalhador, né? É um povo que luta de sol a sol. E nós estamos vendo aí as nossas riquezas naturais sendo extraídas e essas riquezas, elas vão somente para poucas e pequenas organizações e nós ficamos cada dia mais pobres, né? Cada dia mais sofridos, cada dia mais sacrificados, sem condição de comer uma carne, sem condição de pagar uma conta de energia elétrica, sem condição de comprar um gás de cozinha, né? Nós estamos aqui tendo vários casos de pessoas que não têm o que comer, que têm que cozinhar na lenha, mas não têm nem lenha, né? E de onde vai tirar a lenha hoje em dia? Então, tudo é muito mais difícil para as pessoas pobres, para as pessoas carentes e o MAB vem de encontro a toda essa nossa dificuldade, né? Então, todo esse recurso hídrico que nós temos, né? Todos esses recursos também sendo destinados para essas grandes empresas, todas essas privatizações, elas não estão sendo feitas para melhorar a vida da população. Elas estão sendo feitas apenas com o objetivo de melhorar, enriquecer mais e mais a vida de povo. Então, é contra isso que nós lutamos, é por isso que eu me sinto com muita vontade, muito bem no MAB, porque o MAB fala a minha língua, o MAB sente o que eu sinto, o MAB sofre e sente o que a população mais carente, mais pobre, mais abandonada, o negro, no índio, né? A população, de modo geral, que a maioria da população do país, a população negra, pobre e mulher vive. Então, eu visto a roupa do MAB, visto a camisa do MAB, me enxergo dentro do MAB. Por isso, eu estou de pouca alma desde quando entrei nesse movimento e, ao invés de tirar férias, eu arregacei as mangas e estou firme na luta juntos, sempre sendo fortalecida e tentando fortalecer esse movimento que é muito importante, principalmente, nesse momento de transição que o país vive. Nós acreditamos que nós temos saída, nós acreditamos que essa força dos recursos naturais e, principalmente, do ser humano, das pessoas trabalhadoras, né? e boas do nosso país podem fazer, de fato, a mudança. E é nisso que nós estamos acreditando, por isso, vale a pena lutar com o MAB. De fato, nós aqui em Minas Gerais, nós vivemos aí esse grande contraste, né? Nós vivemos, temos um lugar rico, né? De várias riquezas de água e, principalmente, de minério, por isso, desse grande risco, né? Esse grande sofrimento que nós vivemos aqui com a Vale, que é essas grandes empresas mineradoras, né? Hoje, nós não temos mais montanhas, as montanhas nossas são loucas, né? A gente vê que a Serra do Curral, linda, maravilhosa, mas se você virar por cima da serra e atrás da serra, é só buraco. E é muito triste, não só visualmente, mas o sofrimento, né? Isso tudo traz para o meio ambiente, para as pessoas, que estão, que convivem com isso. O acordo também, ele trouxe para nós uma grande tristeza, que é a destinação de recursos para, inclusive, favorecer as próprias mineradoras, né? Hoje, eles têm, dentro desse recurso que eles tiraram, uma grande parte do recurso destinado para construir o Rodoanel, né? O falado Rodoanel, o desejado Rodoanel, mas que está sendo construído, primeiro, de uma forma desrespeitosa, tanto com a natureza, como não só pela forma que esse recurso foi obtido, né? Porque o dinheiro tirava do sofrimento, do sangue, da lama, dos atingidos, né? E ele foi destinado para fazer um trabalho político, todo mundo sabe que ano que vem é o ano político, então, as pessoas, os políticos querem tirar vantagem dessa situação, desse momento, mais uma vez, né? Como sempre fizeram, em cima do sofrimento da população. Então, não somos contra a construção desse Rodoanel, não só, primeiro, porque não houve um debate popular, não houve um diálogo, uma discussão com a população, não estão sendo analisadas as consequências socioambientais, humanas, que essa construção trará, né? E, sobretudo, porque está fortalecendo mais uma vez as mineradoras, né? Porque todo mundo sabe que aquele circuito que envolve a Serra do Curral, Nova Lima, aquela região toda, é exatamente o objetivo deles é contemplar e melhorar o transporte do minério, ou seja, a rodovia para favorecer mais uma vez o dinheiro que deveria estar ajudando a fortalecer os atingidos, para fortalecer a população foi, de fato, atingida, ele está sendo destinado, né? De forma estratégica, absurda e escandalosa para auxiliar mais uma vez essas grandes empresas. Com relação à questão da extração, não só do minério, mas da utilização dos recursos, como a água, né? Para os recursos hídricos, né? A gente entende que, de fato, é preciso haver desenvolvimento, mas um desenvolvimento responsável e a gestão desses recursos, elas deveriam estar na mão da população, porque a população que, de fato, recebe ou não os benefícios ou recebe ou não as consequências, a soberania popular, ela tem que estar na mão do povo. Então, quando a população conseguir, de fato, estar presente nessas decisões, fazer a gestão, ela vai se preocupar em manter o equilíbrio econômico, obviamente, mas o que mais importa é a vida, a sobrevivência, a qualidade de vida das pessoas, a justiça social vai chegar para as pessoas com energia elétrica com o valor mais acessível, mais justo, e é isso que nós buscamos, o controle popular da energia e dos recursos minerais, dos recursos naturais, que, de fato, são a soberania do nosso país. Então, é isso que nós buscamos, e a luta é nesse sentido, para que a população tenha, de fato, gestão e não seja apenas manipulado por poucas pessoas que vão, cada dia, acumulando riquezas em cima do sofrimento da dor da população de modo geral. Então, é muito importante e eu me sinto muito honrada de fazer parte dessa história, essa história de 30 anos e que eu tenho certeza que vai atravessar muitas e muitas gerações e que há de trazer muitos jovens, muitas pessoas, muitas mulheres, muitos homens, muitas pessoas de fé, de luta, e que nós, daqui a 30 anos, possamos comemorar um país melhor, mais justo, mais digno, com melhor distribuição de riquezas e que nós estejamos vivos, que nós estejamos, tenhamos um planeta ainda para que a gente possa criar nossos filhos, nossos netos, de fato, com felicidade, com alegria e em paz com a natureza e com os nossos irmãos. Tchau. E aí